E segundo dados da promotoria da justiça do idoso da capital, no ano de 2017, foram registrados 1.781 casos de violência contra a pessoa idosa. Até o mês de novembro de 2018, do ano passado, 2.088 casos já haviam sido registrados, quer dizer, um salto no número de ocorrências. Outro dado lamentável é que 73% dos casos estão relacionados à violência, ou seja, a grande maioria. Para falar sobre esses números, estamos recebendo o José Augusto Coutrin Gomes, que é promotor do idoso aqui na capital. Muito bom dia, promotor. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos assistem. Promotor, pelo que a gente pôde acompanhar aqui, o ano de 2018 ainda não foi fechado, ano passado, só que só até novembro já haviam sido registrados 2.088 casos contra todo o ano de 2017, 1.781, quer dizer, só até novembro, o número já havia ultrapassado todo o ano de 2017. O que pode ser feito, o que está sendo feito, na verdade, para tentar minimizar, coibir essa questão da violência, que a gente sabe que é muito complicado, como a gente mostrou aqui, a grande maioria acontece na própria família, mas o que pode ser feito para tentar reduzir e que tipo de auxílio está sendo dado para essas pessoas que são vítimas da violência? Bom, agradecer o convite. É importante enfatizar de início que o Brasil é um país que está envelhecendo e envelhecendo muito rápido. É constar idoso quem tem a partir de 60 anos, 60 anos ou mais. E o que está acontecendo com esses números, com esses dados, é porque está sendo dado maior visibilidade a este problema que estava aí, é encoberto da nossa sociedade. Programas como o seu e demais canais de televisão e da imprensa em geral, vem enfatizando essa temática que está sendo uma realidade em nosso país e, em especial, em nosso estado. Esse era um tipo de violência que ficava entre muros, ficava obscuro, até porque, na sua grande maioria, ocorre dentro do próprio seio familiar e haveria uma grande dificuldade em fazer essas denúncias. Seja pela própria vítima, no caso idoso, que geralmente é um pai, um avô, ou próprio dos dois vizinhos que têm medo de expor e saber as represálias. Então, a partir do momento que passamos a divulgar, não só através da promotoria, como através de toda uma rede de proteção que nós temos em nossa cidade, através da defessoria, delegacia, os conselhos, os CAPs, os CREAS, e as pessoas estão se sentindo mais animadas, até porque estão tendo resultado dessas denúncias. O que é importante é que, se você identificar que há uma violência, não silencie. Eu comparo muito com a violência contra a mulher. Quem violenta uma vez, vai violentar novamente. Então, é preciso que se combata. Denuncie, né? Denuncie. Nós agimos de forma, de algumas frentes, uma delas é através de nossos estudos sociais. Assim que sabemos, nós levantamos a vida social dessa pessoa. Não ficamos limitados somente ao tipo de violência, mas procuramos levantar toda a vida daquela pessoa para que ela tenha uma proteção integral. E como o senhor disse, é uma rede que trabalha, né? Só a promotoria do idoso. É toda uma rede que dá amparo para essas vítimas, não é isso? Nós temos uma rede de proteção ao idoso, que funciona muito bem em nossa cidade. Nós estamos interligados constantemente. Sempre que alguém sabe de alguma coisa, faz contato com outro, para que tenha uma resposta imediata e que aquela violência seja cessada. Tá. Promotor Augusto, a gente tem aqui uma carteira que a gente vai acompanhar, para mostrar, inclusive, para o nosso telespectador, sobre os dados relacionados aqui à violência contra a pessoa idosa, para se ter uma ideia do crescimento que vem acontecendo, como o senhor disse, até mesmo por conta das denúncias que vêm sendo feitas com mais frequência. A questão dos maus-tratos. Em 2017, 246 contra 2018, 425. Negligência familiar, 219, 264. A gente percebe o aumento aí de todo tipo de violência. Apropriação de bens, 237. Aí, em 2017, 271 em 2018. Acolhimento institucional, 120, 96. Houve uma pequena queda em relação ao acolhimento institucional. Abandono, 151, crescimento bem grande, bem elevado, 2017 para 2018. 151 aí, contra 203 em 2018. Foram alguns dados que foram repassados aqui, envolvendo a violência contra a pessoa idosa. A gente percebe o crescimento na grande maioria dos casos aí, né? Isso, Promotor. E o que é importante enfatizar com esses números, que eles ainda são números que não expressam a realidade. São números que constam na promotoria. Se nós somarmos com o que consta, na delegacia do idoso, na defessoria... Outros órgãos onde que recebe essas denúncias. Os outros órgãos, os conselhos, esse número vai ser bem maior. É verdade que a promotoria é um órgão canalizador, porque todas as denúncias acabam desaguando em nossa promotoria, até para oferecer as ações devidas. Mas o que é importante dizer também é que isso é sinal de que a população está se movimentando, que o silêncio está sendo rompido, que as pessoas estão sendo encorajadas e acreditando nos serviços das instituições que combatem esse tipo de violência. E é preciso acreditar, sim. Continuar acreditando. Uma das... Fora essa questão da violência física, que é a mais aparente, que nós olhamos mais proximamente, é importante enfatizar dois tipos de violência. A violência financeira, onde as pessoas se apropriam dos bens, do cartão. Entendem que a pessoa, porque envelheceu, não tem mais capacidade de gerir sua vida. Inclusive a gente já acompanhou casos de pessoas que já foram até presas, né, por conta desse tipo de violência. É muito comum nós estarmos denunciando pessoas que se apropriam de bens dos idosos, que forçam o idoso a conceder procurações. É importante quem não está nos ouvindo ter esta cautela. E são as violências mais... Inclusive tem agora o abandono. Porque às vezes o abandono não se caracteriza apenas por deixar sair do lar, deixar o idoso sozinho. Às vezes a pessoa idosa está na sua casa, na sua residência, com várias pessoas, mas está sendo negligenciado, abandonado. Promotor, a gente vai acompanhar, o senhor falou agora sobre essa questão do trabalho que vem sendo realizado por essa rede. A gente vai acompanhar aqui outros dados aqui de operações que estão sendo realizadas. Olha aí, inspeções em 2017 foram 28 que foram realizadas e 40 em 2018 até aumentou também a questão das inspeções, que é o trabalho que vem sendo realizado. Resgates, ali bem próximo em 2017, aconteceram 22. Em 2018, 21. A gente tem mais dados também desse trabalho que está sendo realizado em relação à questão de idosos abrigados. Idosos abrigados aqui na capital São Luís. A gente teve em 2017 aí vários abrigos, justamente próprios aí para as pessoas idosas. Solado de outono, 2017, 28. Cresceu bastante, 2018, 40. Residência inclusiva, 22, 21. Quase se manteve ali o número. Casa Rep, 6 para 9. São Vicente, de 13 para 13, se manteve. Casa Acolhida Municipal, de 3 para 5 também. Houve um crescimento no total. A gente percebe também esse crescimento de 81 em 2017 para 88 em 2018. E a gente percebe que ainda existem 37 idosos na lista de espera. É relacionado, só para a gente finalizar, promotor, em relação a essa questão do trabalho, inspeções, resgate e também esse acolhimento que está sendo dado nas casas de apoio à pessoa idosa. A gente vê ali 37 pessoas aguardando, mas a gente percebe que a demanda, pelo menos a oferta de ocupação, aumentou na grande maioria das casas. Essas casas, elas têm um limite de vagas. Por exemplo, nós só temos uma pública para todo o estado do Maranhão, que é o Solar do Outono. As outras são... Inclusive foi até reestruturada agora. Foi toda reestruturada com um número limite de 40 pessoas, 40 idosos. 20 homens e 20 mulheres. Tem um, o resto são filantrópicas e uma privada, que é a Casa Rep. Esse número de espera é bem maior. Hoje está bem maior esse número de espera. É importante dizer que essas casas são para abrigar idosos que tiveram seus vínculos familiares rompidos. Ou seja, que ele não tem mais nenhum amparo dentro da sua família, dentro dos seus entes queridos. E a Casa... E o Solar do Outono, ele só... Só essa casa que recebe os idosos que a gente chama grau 3. São aqueles idosos que têm grau de dependência total, que precisam de uma assistência 24 horas. Essa é uma outra dificuldade que nós temos quando fazemos as inspeções e os resgates, saber onde acolher por conta da limitação de vagas. Tá ok. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, promotor Augusto Coutrinha. A gente volta a conversar sobre esse assunto. É um assunto de extrema importância. E como o senhor disse, que deve ser levado à mídia. E a gente está aqui de portas abertas para todos os tempos, todo o tempo para debater sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, promotor. Agradeço, Eduardo. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Bom dia. Bom dia.